Quem é a Mariana? Quem é a outra? Doutor, você não é promotor? Você está dizendo, tá? Não. Que tem nojo de advogado que acha assim. Eu estou ouvindo daqui. E, por sorte, está sendo gravado. E eu vou representar. Ou a sua admoece de ela, se não está certo o que ela está fazendo. Esse tipo de conduta. Eu estou ouvindo daqui. Mas eu estou ouvindo daqui. Está sendo gravado. Estou ouvindo daqui. Tem um policial que tem testemunho aqui só. Ela está falando isso. Eu não sou obrigado a ouvir isso pelo membro do Ministério Público. Não sou obrigado a ouvir isso. Está em uma sala. Estou ouvindo daqui. E está sendo gravado. A senhora me desrespeitou. A senhora me desrespeitou. Eu abaixo o dedo e vou lá comigo que eu abaixo o meu. A senhora me desrespeitou. A senhora me desrespeitou. A senhora me desrespeitou. A senhora me desrespeitou. A senhora... Eu também estou gravando. Está aqui. Eu também estou gravando, doutorado. Vamos gravar, então. De direito. A senhora... A senhora não... A senhora como um princípio do ministério público. A senhora jamais. Só pra dizer agora... A senhora como um princípio do ministério público. A senhora não deveria ter feito o ministério. Mãe? que tem nojo de advogado. Não, o que é isso que tem nojo do senhor? Seja honesta, eu a respeito muito. A senhora tem termo de bandido. Eu não estou preocupado com a senhora que tem nojo comigo, não estou preocupado. Eu só estou com a mão na cabeça de bandido. Eu não faço mão na cabeça de bandido. Eu tenho respeito. O senhor não é ser humano. Eu sou ser humano, sim. Você vai pegar a senhora da minha mão? Não interessa o que eu estou fazendo. Vai pegar. Doutor, doutor, tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Não vai pegar no celular. Tira a mão de mim. Tira a mão. Solta a minha mão. Solta a minha mão. Tira a mão de mim. Eu não estou te agredindo. Ventilosa, não estou te agredindo. Deixa eu falar, doutor. Deixa o doutor decidir lá. Não vai. Já tirou tudo. Por que não vai, doutor? Porque não vai. Porque é meu telefone. É o senhor desrespeita a mulher. Eu não venha se vitinizar. Eu tenho várias mulheres na minha vida. Eu tenho várias mulheres. A senhora está vitinizada. Senhor, eu vou dizer para o senhor. A senhora não tem o direito. E, fotograficamente, não tem a ver. O que é? Por favor. O senhor tem todo o meu respeito. O senhor não se processa na lei meu. O senhor tem todo o meu respeito. O senhor tem tudo o que pode ser. Agora, o senhor advogado não pode desrespeitar os outros. A senhora não pode, naquela sala, o que a senhora falou. A senhora não pode fazer isso, não. Eu tenho a honra de vários promotores aqui. Nunca ninguém, um deles, nem um deles ouço. Eu nunca vi nenhum advogado desrespeitar as mães como o senhor. O senhor não, eu respeito todas as pessoas. Todas as pessoas. A senhora não respeita. A senhora não respeita. Eu respeito todo o lugar. Eu tenho várias mulheres na minha vida. Eu tenho esposa, eu tenho três filhas. Eu tenho mãe e eu tenho irmã. Respeito todas elas. Respeito sim. Ela não pode chamar meu cliente de lixo e me chamar de lixo na frente da senhora. A senhora, como ofício, deveria ter agido. Eu disse pra ela. Eu agi. Como ofício deveria ter agido. Na minha hora que ela parava. A senhora é promotora de justiça. Falta justiça. O senhor começou. Não comecei. Eu fiz a pergunta. Ela chamou meu cliente de lixo e eu adimorcei ela. Foi isso? Ou não foi? E agora, nós falamos para o juiz falar. Não, eu pedi para o juiz falar. Depois ela me chamou de lixo e a senhora tem dever de ofício de agir. Eu estou advogado. Eu não comecei essa parada aqui. A senhora foi lá e disse que tem dois advogados. Foi o que a senhora falou. Foi o que a senhora falou. Sejamos justos e verdadeiros. Você começou a dar xilique aqui antes. Não, bom xilique. Eu sou profissional. Sou profissional. Por favor, doutores. Doutores, vamos continuar. Se eventualmente tiver que representar a coisa, aí é uma questão administrativa posterior. Só peço que, para a gente continuar. O Eduardo, da minha parte, o senhor tem o respeito. Está ótimo. Estou aqui. Pode chamar, ela pediu uma agulha ou eu dei uma agulha para ela? É verdade.